MÚSICA 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 . 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 E hoje estamos aqui para contar o programa que está vivendo sobre a história da clara. Vamos a primeira parte de reportagem de notícias. Essa trilha aberta em seu marco dá certo. Vamos lá. 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 A polícia vai lá, vai dar a doença da droga, a doença dos traficantes, e o resultado é uma família, se for a doença, o rei também, se tira a doença dos traficantes, e prova a dor. A polícia vai lá, vai dar a doença da droga, pensando no chatecante, e o resultado é uma família. A polícia vai lá, vai dar a doença dos traficantes, e o resultado é uma família. Lembrando, né, a verdade, pelo que a polícia, pela demoração da polícia, que chega aqui, seria só uma parte. Caraca, foi isso. Hum, não fez. Hum, não fez. Hum, não fez. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Passou. Para, rapaz. Hum, essa fabricanteira aí. Manda, tu tá aqui, vê, se me ajuda a tomar um quarto, não. O que é que o pé tá todo sujo, não é tão? Eu já vou desentupir. 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 Tem só um. Eu já vou desentupir. Eu já vou desentupir. Eu já vou desentupir. Eu já vou desentupir. Eu já vou desentupir.